Meu Deus, meu Senhor, me ajuda aí, por favor. E as vozes da minha mente me dizem, matá-lo, matá-lo, matá-lo. E aí, povo lindo, gabobeiros, mais um Gabob Shepando com novidades de Rikki, Rikki, Rikki Doces. Galera, mais uma vez trouxemos novidades da Rikki Doces, muitas coisas diferentonas. Se você quiser comprar na Rikki Doces, no Rikki Doces, né, usa nosso cupom Gabob, entra no site na descrição ou vai lá na loja física lá, que é bem da hora. É nóis. Tem muita coisa. Vamos começar, Bob? Vamos. Galera, já vamos começar. Quem viu o último vídeo, viu que a gente trouxe aqui. Isso é bom, hein? Um nacho in deep, né, só que era de guacamole. Guacamole. Esse aqui, galera, é de chili nacho chips mais cheese sauce. É, é nacho com molho de queijo. Queijo. Mas olha que legal, isso aqui é tipo assim, quero ir para o México. Como saborear o México, você tem tudo nessa caixinha. Tudo aqui dentro, tanto o molho quanto os nachos. Sim, essa é aquelas vibes de comida, é take and go, né? É, você pega e vai, entendeu? E come. Tem tudo aqui para você comer sozinho, não precisa de nada, talher, nada disso. Você vai ver agora. Olha que legal, aqui, ó. Aqui já mostra como que você faz, tá vendo? Tem todos os suportes, os encaixes e tal. Faz aí, amor, você que é pró. Eu não sou para não, mas, ó, galera, você faz assim, né, você destaca aqui para poder colocar o molho. Deixa eu tirar isso aqui antes. Aí, esse daqui é o molho. Gente, vem tanto molho. É bastante, hein, mano. Olha só, delícia. Dá para se deliciar, tá vendo? Vem o encaixe do molho aqui, ó. Ai, que delícia. Aqui vem todo o nacho, ó. Abre aí para a gente ver se é padrão. Padrão igual o outro? É, nossa. Olha, galera. Putz, é mais gostoso esse. Nachos. É, esse parece de queijo já. É, ele é temperado. O outro a gente pegou de guacamole e não era tão temperado. Doritos. Não, acho melhor que Doritos. Gente, mais gostoso que Doritos. Eu estou surpresa. Ó, aí você bota aqui e mostra ali para a galera. Nossa senhora, que delícia. Tá vendo? E aí você manda a bala no molho aqui. Abre só um pouquinho. É, né, melhor. Aí você põe o molho aqui, ó. E é isso. Pronto, galera, ó. Tá vendo? Você tem sua refeição completa aqui, ó. Gente, não tem explicação. Esse nachozinho aqui é delícia. Delícia. Não comou. Calma, não comi ainda. Vai. Você estava seca para comer isso. Ai, eu estou seca. Vai. Nossa. Meu Deus, é muito bom. Caramba, para quem não viu o último vídeo, galera, a gente gostou para caramba do último, que era com guacamole, né, aquele negócio verde. Cara, é de qualidade, mano. Rick. Gente, é muito, muito bom. Eu estou muito chocada. Isso. Tem cara de tranqueira, né? Que é um negócio muito, sei lá. Mas não. Parece que é algo de qualidade mesmo, sabe? Sabor de verdade. Não é aquele sabor de... De... Indústria, né? Isso, industrializado. É um sabor de verdade, assim. Estou muito surpresa. Caramba. Eu compraria mais mil vezes. Olha, galera, o nome. Nature and Deep. Tem três sabores, tá? Tem um outro que a gente vai trazer em outro próximo vídeo. Eu vou ter que comer mais. Que é de... Eu nem sei do que que é. Mas a gente vai trazer. É um molho vermelho. Galera, link está na descrição se você quiser comprar online, tá? E para combinar, a gente vai provar isso aqui, ó. Canada Dry Ginger Ale. Não sei o que é isso. Ginger é gengibre, né? Uhum. Mas o que é isso, afinal? Não sei. Ginger Ale? É refrigerante de gengibre. Oh, que gostoso. Nossa. Gengibre é gostoso, né, galera? Nossa. Putz, é muito bom. É igual a água tônica. Gózinho. Olha lá, nem experimentou, acho que é ruim. É uma delícia. Caramba. É bom. Não tem aquele gosto de gengibraço, tá ligado? Do vinho quente que faz com o gengibre. Quentão, né? Nossa, jamais. Gente. Não tem aquele gostasso. E ele é mais fraquinho que a água tônica. Porque dependendo, ela fica com aquele amargo mais forte na boca. Esse aqui que nem dá. É uma delícia. Cara, isso parece, sabe o quê? Uma spritezinha, sabe? Posso falar? Isso aqui, ó. Assisti um filminho agora, merda. Nossa, assim, honrão. Isso aqui é um filme bem merda. Você gosta? De romancinho. Eu encolhidinha assim no cobertor. Sabadinho, chuvoso. Me esquece, Fih, que a mãe tá off. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Nossa. Eu pergunto à edição. Edição, você passa a vontade editando esses vídeos? Tu acha que isso não dói? Vamos mandar uns pra eles. Vamos. Vamos mandar esse mesmo. Pô, galera. É bom até. Só que assim, vou falar. Não sei se quem gosta de gengibre compra isso e é show. Eu acho que é mais uma... Deve ser um negócio conhecido, tá ligado? Não é amargo. Vocês vão gostar. Agora eu quero um docinho, Bob. Bora. Essa marca aqui, Chocos, sempre faz uns chocolates muito diferentes. A gente já experimentou vários aqui no canal. Esse aqui é de salada de frutas. Esse é novo. Tipo, eles misturam na própria forma do chocolate. Tem toda uma embalagem bonitinha. Tá ligado? Deixa eu mostrar pra galera numa coisa. Ó, é legal pra você presentear, que dá até pra você colocar aqui, ó. O deu e o para. Sim. Muito bonitinho, né? É um chocolate diferenciado. A gente sempre gostou de todos que a gente experimentou até agora, porque o chocolate é muito qualidade. Vamos ver se essa salada de frutas aqui não é fruta cristalizada. Ah, com certeza é. A única fruta que eu permito cristalizada, assim, na comida é uva passa, que nem é cristalizada. Mas assim, não vai ser fruta, né? Um pedaço de melão, né? Não. Não sei se ele é sonho. Vai ter que ser ela meio cristalizada pra poder não estragar. Nossa! Olha, galera, como veio. Olha que legal! Deixa eu pegar pra cá. Isso sim é um chocolate de frutas, porque, meu, a chocoose é uma das únicas que faz um negócio de verdade. É um chocolate casquinha de sorvete, vai ter casquinha de sorvete. Eu achei muito legal, deixa eu ver. Que cheiro bom, cara! Chocolate branco da melhor, sabe? Que derrete. Hum, chega uma pedra da rete. Nossa, que nem essa aqui, ó. Essa barrinha aqui, ó. Só tem fruta, faz mais chocolate. Nossa senhora, bicho. Vou pegar essa chá. Vou pegar um que tem um negócio verde aqui. Bom. Chocolate branco bom, né? Hum. Bom que tá matando a vontade hoje, hein? Vocês estão sabendo, né? Que ele tá na dieta. Mostra o mucão. Faz assim, ó. Ó o meu. Não é frutinha de panetone. Não. É uma prima dela. Só que é meio crocante a fruta. Que nem, olha essa daqui, ó. Tem os cristais, tá vendo? Nossa. Eu achei perfeito, cara. Nota mil. Cara, excelente. Galera, entra no site do Rick Doces. Lá tem 200 sabores desse chocolate aqui. E todos são bons porque o chocolate é bom. Meu, quem puder ir na loja, tem que ir na loja. É uma perdição. É assim, vai preparado com cartão de crédito com limite. Porque vocês vão chegar lá e vão se arrepender se não puder comprar. Sim. O dia que a gente foi lá, inclusive, pegar uns negócios. Mano, tava lotada a loja. A galera vai lá, mano. Sai do trabalho. Faz só os carrinhos gigantes, né? Não, mas o Rick foi esperto, gente. Porque ele botou do lado da estação Vergueiro. A pessoa que tá trabalhando sai da estação. Ou, ao contrário, tá voltando pra casa. Cara, na minha época que eu trabalhava, eu todo dia comprava um docinho. Se tivesse um Rick Doce do lado do meu trabalho... Nossa. Nossa, mas eu ia passar... Mano, tem o tanto de milka que tem lá. Nossa. M&M. Tem todos os sabores de M&M do planeta. Agora, eu vou acabar com a felicidade do Bob. O Bob falou que a gente já provou essa aqui, que é o Smug Balls. Eu lembro desse careca, tá ligado? Você sabe que eu não gosto de homem careca. Ah, mas eu não lembro. Só que não sei se ele tava em outras balas. É uma bala crunchy, ou seja, ela é crocante, com açuquinha, açuquinha, que o Bob falou tio e sempre. Ui! Smug Balls. Nossa, adoro balinha ardida. Cara, na época de escola, a galera gostava daquelas balas Halloween, tá ligado? Lembra? Nossa, baba de bruxa. Nossa. Eu gostava daquela lua cheia, mano. Uhum. Vou pegar uma... Nossa, tem um cheirinho bom, cara. É. Uhum. É durinha. Uhum. Ela é crocante. Deixa eu mostrar pra galera. A gente não provou essa. Tá vendo aqui? É uma balinha durinha. Amei. No começo ela é uma delícia. Uhum. 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 Vai comer uma balinha assim? Galera, aqui eu tenho sensibilidade pra um azedo. Mas não é tão azeda. Já comi balas mais azedas, tá ligado? É pra quem gosta de azedinho e docinho, sabe? No começo ela é doce, depois ela fica azedinha. Você já mordeu? Não, mas é que tipo, não dá uma parte de morder. Ela é tão boa. Uhum. Ela fica sambando. Ela sem morder é doce. Docinha. Uhum. Você morde, ela é tipo... Ela despedaça assim, sabe? Vai comer logo essa bala, cara. É muito gostosa também. Vai sentir um azedo, vê? Uhum. Pra você fazer doce, né? Que cor você pegou? Eu peguei o grape. Ah, é. Eu peguei morango, acho. Uhum. Muito bom. É bom, né? Tô fefe. Isso é novidade lá do Rick. Isso é 100% novidade. E só tem no Rick doces. Vamos ver se vai valer a pena. O Rick sabe que a gente gosta do Rick, mas não fala mentira. Sim. Se a gente gosta do produto, a gente fala. Se não, a gente fala também. Nossa, cara. Eu não tô entendendo o que é isso. Parece um olhão. Olha que legal. Que louco. Nossa, é diferente. O que é isso, gente? Não sei. Toff coconut. Coconut é coco, né? É. Parece meio coquinho, sabe? Aberto. É. Galera, olha a embalagem. Meio coquinho aberto, como se tivesse quebrado o coco no meio. Nossa, que delícia de cheiro. Será que vai ter uma texturinha tipo coquinho? Nossa. Muito gostoso o cheiro, cara. Olha que bonitinho, gente. Nossa, ele é texturizadinho, cara. É. Ó, caramelo. É. Vamos ver. Hum. Tem amendoim dentro. Nossa. Meu Deus, que loucura. Hum. Olha o caramelo. Nossa. Galera, caramelo daqueles de infância é torrone, essa parte branca, parece muito. E um chocolatinho com amendoim dentro. É verdade, parece torrone. Mano, só que eu como de balde, assim, ó. Hum. Meu Deus, tô impressionada. É muito bom. Hum. O torroninho, né? O negócio por fora aqui, ó. Sabe aqueles docinho, que é um quadradinho, assim, de caramelo? Que é meio áspero. Não. Deixa eu achar a foto, galera. Vou colocar aqui na tela pra vocês. Caramba, é muito bom isso, mano. Nota 10. Olha. Olha, olha. Olha, vamos colocar isso nos olhos, porque eu tenho 30 anos, mas parece que eu tenho 10. Nossa. Ainda bem. Graças a Deus. Vocês viram essa, né? Ele achou que acabou o fio, o fio. Graças. Galera. Ó, temos aqui, galera, Hassel Nut Cream, ou seja, creme de avelã, tá? Da Pia Celli, né? Vocês não acham que o Bob fica mais sexy? Quando ele fala o inglêsinho errado, não fica sexy? O Bob tá jogando minhas sardas, ó. Que eu fiz assim aqui, ó. Tá muito mal feita. Galera, ó, é um creme de avelã, só que é preto e branco. Lembra muito o ioiô, tá ligado? Nossa, que delícia. Que saudade. Que delícia. Meet Hassel Nunes. Isso é sexy. 50% on the off. É que esse aqui não é inglês, não, cara. Lembra esse... Isso aqui é italiano. Nem é pau. Pia Celli. Trazendo de creme. Vamos comer, vai. Pia Celli. Que sabor, né, meu? Puta merda, é molinho. Cara, isso aqui é a prova que eu tô levando a sério a minha dieta, cara. Porque eu vou passar por isso aqui e não recair. Tá vendo? Tô até torto na cadeira aqui, galera. Ai, lindo. Vamos. Olha o cheiro. O cheiro disso. Parece que ele tá cheirando o cu de gato. Aqui em casa, os gatinhos, gente, eles convivem há já quatro anos, mas se um passa na frente, eles encheram o rabo um do outro, é o rego. E parece muito que gato enfia o nariz assim, encherar. Isso aqui tem o cheiro do ioiô, cara. Pô, eu já sei. A partir de agora a gente vai provar. Porém, eu vou imitar você e você vai me imitar, beleza? Do nada, né? Eu vou te imitar, ó. Tô te imitando aqui, ó. Fora da câmera. Ó, eu vou gostar, eu vou gostar. Dá isso aqui. Cara, isso é cheirinho de... O que é esse cheirinho? Vamos lá, primeiro o branco. Muito molinho, ó. Muito mole, muito, muito. Creminho. Dá pra passar no pão. Nossa, é mais mole que Nutella. Mas, nossa, é muito mais mole que Nutella. Ó. Muito mais. Meu Deus. Nossa, é muito gostoso, cara. Isso aqui é ioiô mais sofisticado, mais fino. Tá ligado? Gente, puta merda. Não, ainda bem que eu tô de dieta, cara. Se esse acabar. Tanto de coisa da Rig Doce que tem aqui. Prova esse preto. É mais gostoso ainda. Mais gostoso que Nutella. Meu Deus. Gente, não é exagero. É muito bom. Eu acho que a gente tá muito tempo sem comer doce. Fica tudo melhor. A Nutella, ela é boa. Porém, ela é doce pra caramba. Cara. Isso aqui é o chocolate em creme, assim, mais equilibrado que eu já vi. Fiquei muito bom. Muito. Agora eu vou misturar os dois. Nossa, que sacanagem. Isso aqui é ioiô da vida adulta. Nota mil, gente. Cara, esse aqui é uma sacanagem mesmo. Tá, já deu. Já deu. Acabou o vídeo. Entendeu? Pô, obrigada por ter ficado até aqui, ó. A gente vai agora se beijar. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.